Salve, salve pessoal, Leuto Oliver, vim fazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Mostrando a questão do leitor de código de barra, muita gente com dúvida aí Até o momento não tava funcionando, o aplicativo da Cellcoin não tava rodando Muita gente abandonando Cellcoin na Q2, no celular E eu vim solucionar esse problema aí, juntamente com a parceria com a Cellcoin Que tá me dando todo suporte nesse detalhe aqui, beleza? Vamos lá? Acabei de fazer o teste aqui, pessoal, por isso que tá assim, ó, então vamos lá Eu vou voltar aqui, tá? Vou subir, pode perceber que é um aplicativo novo, tá? Eu vou apertar em pagar boleto, tem que ser bem rápido que tá chegando o cliente Então vamos lá, vou mostrar pra vocês, olha lá onde que tá Vamos ver Ó, já leu Já leu, aperta em continuar, tá vendo? Já foi, beleza? 100% Não vou passar o outro leitor, porque chegou o cliente E vocês sabem, a gente tem que dar preferência pros clientes Vou tentar aqui no outro agora, vamos ver Ele até leu antes da hora, já leu, ele é muito bom isso daqui, isso aqui é o Feasso, tá? O leitor Feasso, tá lá? Vamos ver Respeito e admiração, leu o To Oliver, coloca no 12 Pronto, viu aí? Bora lá Isso aí, beleza? Beleza, obrigado, valeu Vamos lá, atender os clientes aqui Vamos lá, atender os clientes aqui Vamos lá, atender os clientes aqui Vamos lá, atender os clientes aqui